Eu adorava isso, quando era assim. Era assim, para fazer o cão. Isso é o coelho, não é? O cão é assim. O que é isso? O coelho era assim, é. Como é que é? Como é que é mais grande? Eu preciso agora. Vais desfrutar deste momento. E há concentração. Por quê? Este par, né? Está no meu topo. Top 10 Essenciais de sempre. Qualquer apaixonado Por sneakers deve ter. Mano, já comprei este par há, aqui. Há uns 3, 4 meses. Já andava atrás disto há muito tempo. Quando eles saíram, Me achou novo. Me apanhou. Depois, andei atrás deles e os preços Começaram a subir, a subir, a subir. Epa, aí, olha. Acabei porque não consegui comprar e, de repente, Aparece uma oportunidade Irrepesável. Dead Stock. Ótimo, ótimo deal. Mas quando está a ADS, custa mais, não é? Custa mais. Custa a meter no pé. Ah, estávamos a acostumar. Custa mais. Custa mais. Custa mais e custa mais a meter no pé. Custa mais a meter no pé. Mas isso, como é, este par é mesmo uma coisa que eu não vou vender, nunca na vida. É algo que eu quero usar e tem que se usar porque tem caixa de ar. Percebeste a minha dica, a minha rima. Percebido. O que é que eu trago aqui? Jordan com caixa de ar. Hoje é um dia que é, o Duarte vai à escola novamente. O Duarte depois vai à escola. Eu quero um bloco. Ok, tens aí um bloquinho das notas. O que é que a gente vai trazer? O que é que tu achas que está aqui dentro? Jordan com caixa de ar. Top 10 sempre, se não é top 5. É do 3 para cima. Jordan 4, qualquer coisa sim, man. Não. Jordan 3, qualquer coisa sim, man. Acertei. Acertei. Jordan 3, black sim, man. É isto? Acertei. Jordan 3, black sim, man. 2018 com a Nike Air. Não confunda. Não é o 2011. Forçolas com o Jumpman. Ok? Caixa OG, Jumpman em cima. Não traz o Nike Air aqui. É pena, devia trazer. Falharam com isso. Tudo o resto, similar ao OG, ok? A caixa com o cimento, a tag, o paper, cimento, está tudo em pack. Vira que a tag ainda há aqui OG, não se perdeu no caminho, tudo certo. Já está a ganhar ali um Marlene, está? Já está aquele toque vintage que em 2021 está na moda. Gosto, gosto. Ok, o que é que tu achas? Eu tenho que ter cuidado, sim, preciso ter cuidado para o que é que se diz sobre isto. Vê lá o que é que tu dizes sobre este par. Este par é mesmo tipo... Este cabedal preto é aquele cabedal meme... Para made man's. É, para made man's, exatamente, made man's. Sim, par icónico. É assim claro que eu prefiro a colorway branca. O branco, o white cimento. Eu gosto mais da cena branca. Eu também, eu também. Mas... Porque é assim, os white cimentos são tipo o meu par, juntamente com os bread. Eu já olho para isto e, pá, total respect. Total respect. E já sei, já sei que é a shape mais slim, não é? Não, este é mais farsado. Ah, é? Então, se calhar já estou a revolta. Este é o... Eu queria falar nisso mais tarde, mas este, por acaso, é o único detalhe no par, que para mim, não está perfeito, porque é quando os pares ainda eram bulkies. Ok, ok. E não estavam a fazer. Agora, desde os United, aqueles que são todos vermelhos, desde que isso saiu em 2020, início de 2020, no All-Star Weekend, que eles trouxeram a shape antiga, que é mais slinky. Mas, tirando isso, está exatamente o que se quer. A qualidade é boa, da leather é boa. O Nike... Está. Tem uma grande construção. Toda a gente percebe a importância que tem isto aqui, neste par. E isto, Nike na solo, não traz o Jumpman. Isto é como tem que sair um par OG, com uma colorway OG daquela altura. É pá, tem que ser assim. Tem que ser assim. Tu não podes trazer-me o Jumpman nestas colorways, que o Jordan usou. Porque foi assim que saíram, é assim que tem que voltar a sair. Porque eles não querem meter o Nike app. Faz sentido, ok? A menos que seja uma colé, um lançamento especial. Agora, meterem Jumpmans em cores OGs, que o Jordan usou com o Nike Air, não faz sentido. Portanto, par de 88, é a primeira vez que nós estamos a trazer o Jordan 3 review de um par, sabe? Estes no Sao, no nosso canal. Pois é. E é a minha silhueta favorita juntamente com o Jordan 1. Estou bueda contente. E pá, e finalmente, por isso é que eu quero fazer já. Quero usar isto, mano. Está na hora. Summer is here. Não é muito Summer. É mesmo Summer. É um mid-topzinho, isto para usar com calções. Não, está a fazer isso por causa da cor. Ah, isso encaixa com a... O preto e vermelho dá para usar com... Multistação. 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 Tendência a multistação, ok? Isto tu às vezes usas... É a moda que tu quiseres. E isto fica bem com os calções. Eu, na minha opinião, os melhores de Jordan para usar com calção são os 3. Mas com o meia, assim... Como tu quiseres. Este é daquilo que fica bem quando... Ah, vale tudo. No shock, super shock. Ah, no shock. G-shock. G-shock, super shock. Isto é como tu quiseres. Sim. Se quiseres o cut a meio, também pode ser. Ok? O quê? Dá para usar aquela meia farsola que fica só aqui o carinho. Tu com este par... É assim, eu não gosto, obviamente. Até dá essa. Mas as miúdas, por exemplo, gostam de usar muito os Jordan 3 com essa meia. É o mínimo. Eu deixo passar. Com este par, com manhã um... Porque este par é bom demais. Esta silhueta é boa demais. Carlos approved. Malta, par de 88. O que é que aconteceu? Sabes perfeitamente o que é que aconteceu nesta altura, não é? Michael Jordan estava aonde em 87? Com o que no pé? Jordan 2. Jordan 2. Triste. Estava triste. Estava bem da triste, não é? Estava triste. E o que é que acontece? Em 87, o contrato com a Nike estava a acabar. E ele estava tipo, não quer mais disso. E ele... Já. E, pá, e uma cena curiosa, que eu não sei se tu sabes. Eu até te falei que o Peter Moore foi aquele responsável pelo Jordan 1 e o responsável também, juntamente com o Bruce Gilmore, com os Jordan 2. Houve aquela cena. E o Peter Moore, neste ano, sai da Nike. E o Rob Strausser, acho que é assim que se pronuncia. Rob Strausser. Rob Strausser. O Peter Moore e o Rob Strausser juntam-se e vão criar uma marca fora da Nike. Uma marca deles. E o que é que acontece? Eles querem levar o Jordan. E o Jordan estava mesmo nessa. Estava mesmo nessa. Estava. Estava. A Nike, tipo, desespero, vai buscar o Tinker, não é? O Tinker, que estava em altas com o quê? Air Max. Air Max, não é? O que é que ele faz? Traz a caixa de ar para cá. Estão vão buscar o Tinker Hadfield. O gajo ouve tudo aquilo que o Jordan quer, coisa que até à data ainda não tinha acontecido. Ninguém tinha pedido opinião ao Jordan. Eles faziam nos ténis, olha, é isto. E eles começam-lhe a perguntar e o Jordan, apá, mid top, não queria high, nem queria low, queria ali um mid, por isso é que tens este design. E uma cena que ele exigiu logo foi que o par, ele queria usar um par novo de todos os jogos. E ele não queria um par que exigisse o break-in, tipo, que usasses para se adaptar ao pé. Durante o break-in, já viesse... Mete-se no pé, está pronto para jogar. Por isso é que se tu vês esta leather, tumbled, que o Tinker mete no par. E pela primeira vez, encaixa a caixa de ar também no par, né? Cena mítica. O que é que acontece? O Phil Knight, o dono da Nike, na altura, foram ter com o Jordan para se reunir. Pá, e não conseguiam. Isto é uma cena mesmo engraçada. Foram ter com o gajo e não o conseguiam encontrar. E onde é que o gajo estava? A jogar golf com o Peter Moore. E o Peter Moore estava ali a tentar dar a volta. Não é o Endrominal. E o gajo estava praticamente feito. Tanto que ele depois, quando se vai encontrar com o Phil Knight e com o Tinker, para lhe mostrarem o par, o gajo já ia, tipo, vai isto, já ia de ideias, tipo, ok, vou basar. Mas depois, quando ele vê isto, na altura até foram os White Cement, que foram os primeiros, o gajo, não. Sim, senhora. Continuo. Bora lá. O Phil Knight tem entrevistas a dizer que o Tinker Headfield salvou a Nike. Não é só a marca Branding Jordan, tipo, salvou a Nike. Porque aquilo foi, tipo, um turning point. Se o Jordan sai, já viste. Tanto as Air Max como com esta Jordan, não é? O Tinker salvou a Nike. Sim. Não é, pode. Sim. Por isso, para mim, o Tinker é, tipo, o God dos Snickers. Esqueçam tudo o resto, pá. Esse é o homem. Depois, a partir daí, história, não é? Com os pares. Mas, aquele Jordan 3, por isso é que, para mim, o Jordan 3 tem aquele peso, não é? Não é só a estética, que eu adoro esta estética, mas o peso todo histórico é muito forte. O peso que isto teve marcou uma ganda cena, uma ganda viragem. Depois, em 88, o Jordan, com isto no pé, fez uma data de coisas. É quando ele é eleito de defesa do ano, é MVP nessa época, que é uma cena muito forte, vocês é MVP. E depois, um momento, talvez, mais épico, é aquele dunk contest, aquela fundance que o gajo tem da free throw line, que ele salta da... Salta de banda longe. Salta de banda longe. É com o... Com o Zvaio de Cimento. Ok, mas é com o Jordan 3. O Jordan 3. Nesse dunk contest, o adversário principal do Jordan era o Dominic Wilkins. E ele estava um tipo taca-taca. E o final, há esse afundance da free throw line, que é o mais épico, e ele ganha. E esses ténis, tipo... Aliás, há um monte de... Isto é tipo um póster, bué, é conhecido... Uma imagem bué, é conhecida do Jordan, é essa. E desde aí, pá, estes ténis passaram a ser automaticamente usados nas ruas, estás a ver, pessoal de streetwear, rappers, tudo a usar. Tudo a usar Jordan 3. O pessoal estava sedento de usar as Jordans, porque as Jordans 2 tinham sido uma desilusão tão grande, e de repente eles juntam a Air Max, juntam as Air Max com Jordan e fazem uma cena... Na altura batia muito... Pessoal identificado, pessoal... Na altura Converse era a cena, pá, Converse era o que batia. Isto é uma silveta que nunca se tinha... Eu estou agora a imaginar, tentado pensar em 88, quando isto se viu, e nunca se tinha visto nada assim. Uma cena destas em 88. Nunca se tinha visto nada assim, porque as Jordans 1 e as 2 não têm nada a ver com isto. Isto é tipo um step-up gigantesco das outras. O Elephant Print, meu, fez a diferença. O Elephant Print é o que dá sempre o toque especial, a cena característica do Jordan 3. Depois o facto deste também ser mais leve que o Jordan 2 também, foi algo que o Michael Jordan queria, tipo, porque o outro era muito pesado, o Jordan 2, os materiais, era uma cena mais fashion, e isto era mesmo para dar a grande... pá, para jogares, meu, isto era mesmo apropriado para o campo. Isto era para o lado da Mid Street, não é? Clássico. Os materiais deste lançamento de 2018, muito melhor que 2011, na minha opinião, o Nike é... faz a diferença. E pronto, e é isso mesmo, é histórico, isto é histórico, isto é forte, muito forte. O que é que tu achas? É, pá, eu acho, nunca tinha visto isto ao vivo. Eu gosto muito dos brancos. Mas este, pá, eu estou a começar a... Consegues perceber. Está-me a começar a entrar esta silhueta. Eu só estava a gostar das Jordan 1, quando comecei a entrar nas Jordan 1, que é aquele mais... Ah pá, é aquele que entra melhor, que se entra melhor, que é mais parecido com aquilo que um gajo está habituado a ver, mais parecido com os All-Star, com aquele high top clássico. Tu depois, quando queres entrar para as outras Jordan... Não é tão vistoso, isto é mais vistoso. Já, quando queres entrar para as outras Jordan, já começas, já é mais... assumes mais que é uma silhueta de basquete, assumes mais que é uma... Já, B-ball, aquele B-ball style. E isso, para mim, é uma coisa que nunca me entrou muito, mas eu acho que para entrar, tinha que ser sempre, ou as 3, não, já tínhamos de falar disso, ou as 3 ou as 4. Eu tenho a ideia que as 3 é aquela coisa mais redonda, mais arredondada, e as 4 tem ali... É assim, o toque é diferente. O pessoal costuma dizer que isto é mais plain, porque os 4 é como se tivesse... Pessoal, muita gente diz que os 4 são um upgrade dos 3, o que é verdade, é para onde foi a evolução, mas para mim os 3 são, pá, eu gosto muito mais dos 3 do que dos 4, são muito mais importantes para a cultura e esteticamente prefiro, mas eu compreendo que digam que é uma evolução, porque tens já, pá, tens mais respiração, é mais tanque, aguenta mais. Mano, mas este foi a cena, que mudou tudo. Hoje em dia nós usamos os Nike por causa de isto é responsável. Pá, gosto muito disto. Muito forte. Gosto muito disto. Nunca tiveste este par? Em preto? Sim, em preto. Não, os Black Cement nunca tive. Não, nem de emoção. Fogo, tive o White Cement, boé da vez, Black Cement nunca tive. Não, nem de emoção, deve estar doido. Por isso é que estou maluco, mano. Agora vamos fazer já um on-fit com isto, siga, on-fit. Agora aqui estamos a renovar os velhos que temos dinastia do carro com o novo clube. Zero a dez, Eduardo. Dez. Até me levanta, não é? Sim senhora. Finalmente. Dez, dez. Oh, senhora. Mas eu ainda não tinha dado dez a nenhum o OG. Não, meu. Não. Claro que não. A sério. Nunca estou a ouvir dar dez a nenhum o OG. Jordan? Nunca. Mas o One, nós nunca trouxemos o One no OG. Não, nunca fizemos o... Ah, mas se tivéssemos trazido o One no OG, eu tinha dado. Porque nós ainda não trouxemos quatro no OG. Nunca fizemos quatro. Ah, fizemos os Fire Red, mas tu não deste dez. Eu não. Estes ou dez. Isto também, se calhar, se calhar as Fire Red se fosse... Hoje em dia, se calhar já davas. Eu acho que sim. Talvez, talvez. Talvez. Aquele branquinho, tu curtes branco. Talvez. Mas estas para... Não sei, há aqui qualquer coisa que me... História. Há aqui qualquer coisa que me bateu, sim. Há aqui qualquer coisa hoje que eu abri, que eu olhei para este par e tocou. Estás a ficar com o gosto apurado. Tocou mais forte cá dentro. Estás a aprender. Isto é assim, também já há quase um ano estás aqui nas aulas. Sim. Já está na altura. Está na altura. Está na altura. Agora passava. Está com distinção. É. Você desfaz B. Dez. Não, não há. Este é... Unânimo. Tá, eu contigo. Está no par, no meu top. Se não é top 5 de sempre, está no top 10 garantidamente. De sempre. Todos os pares, de sempre. Top 5 de importância para a cultura sneakers e top 10 no gosto pessoal. Sem dúvida. Tem que ser. Tem que ser. E acho que se não fosse assim seria uma heresia. Malta. É isto. Dos pares mais importantes que trouxemos até agora no canal. Finalmente. Já estava a pedir este canal. Em 2018. Só agora é que o tive. Vamos daí. Ativitarmos sempre. Está feito. Diz adeus às pessoas. Adeus pessoas. Gostei muito de vos conhecer. Tchau. Tchau. Tchau.